Utilizando a palavra floresta, então a palavra é floresta, quantos anagramas, opa, toda questão, gente, de análise combinatória que fala anagramas, né, toda questão que fala anagrama é de análise combinatória e é permutação, tudo bem? Podem ser formados considerando as letras F, L, R, sem preparação juntas e nessa ordem, e aí é que tá parado, né? F, L, R tem que aparecer sempre juntas e nessa ordem, tá legal? Então as suas letras devem estar juntas e nessa ordem, tá legal? Então, como é que você vai fazer quando ele falar que as letras estão juntas nessa ordem? Essas três, juntas nessa ordem, elas vão estar F, L e R, e quando ele fala juntas assim, nessa ordem, elas vão formar uma só, forma o bloco, é o famoso bloco, pega-se bizu, tá? Elas vão formar uma só. Então é F, L, R, juntas nessa ordem. Toda vez que falar juntas, vai formar um bloco só, nessa ordem, F, L, R, uma coisa só. E aí sobram quantas letras? Um, dois, três, quatro, cinco letras. Cada tracinho é uma letra, tá legal? E aí vão sobrar cinco letras, correto? Como eu já sei que o problema é de permutação, eu tenho que ver quantas letras vão ficar permutando, quantos bloquinhos, quantos tracinhos vão permutar. E aí, é bem provável que o aluno fale que cinco vão permutar, mas não. Porque esse, F, L e R estão juntas nessa ordem, forma o bloco. Só que não quer dizer que é o primeiro, então eles também entram nessa brincadeira. Então você vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis fatorial chances, tudo bem? Porque elas também podem mudar, é aí que mora o perigo e muita gente se engana, tá legal? Então como elas também podem se mudar, fica seis fatorial, né? E seis fatorial é 720, que fica seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá 720. Então florestas juntas nessa ordem, dá 720, qual é o gabarito? Letra C, marca o Vzinho da...